Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol, a família da construção Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Bom dia! Neste último bloco, Visão de Mercado apresenta empresas que dentro da incubadora buscam seu espaço Destaque também para dois associados que mesmo sem espaço próprio se utilizam de todo o conhecimento ofertado pelo CIEM Uma história comovente e que a cada dia ganha novos contornos Cheio de ideias após nove anos no Japão Toshio Ito é um dos empresários que resolveu apostar na incubadora de empresas após um início nada agradável no mundo dos negócios Quem já acompanha um pouco da nossa história sabe que há três anos atrás começamos com um carrinho de pipoca e desde então nosso objetivo não era ficar somente no carrinho de pipoca Então tentamos por vários caminhos no início tivemos até grandes resultados chegamos a abrir uma loja uma bombonier só que ali foi um dos nossos primeiros erros por vários motivos a gente acabou não conseguindo ir em frente tivemos que recuar e foi nesse momento que a gente também estava já visualizando uma outra possibilidade que seria de industrializar um produto que são as nossas pipocas coloridas que é um dos produtos carro-chefe nosso que mais fez sucesso então a partir daí a gente começou já a estudar a possibilidade entramos em contato num momento onde também o centro incubador de Marília também procurava para alguma coisa inovadora então foi um casamento e depois de um ano de preparativo finalmente entramos aqui o objetivo agora é a gente conseguir ganhar toda uma estrutura maior digamos assim um conhecimento maior de gestão para evitar erros que cometemos e poder de fato crescer dessa vez além da produção dessas pipocas vocês também realizam a comercialização e tem algo diferente algo que a gente não costuma ver aqui no Brasil é, foi, nasceu de uma necessidade porque a nossa ideia era apenas fabricar aqui e vender no mercado regional e não tínhamos condição de estar atendendo as pessoas só que por causa do próprio cheiro então todo mundo vinha e falava, pelo amor de Deus vende para a gente porque não dá e nessa dificuldade de não poder estar presente para vender então tivemos a ideia daquilo que vimos no Japão que a gente também enquanto não chegamos a ver não acreditávamos que era ter bancas de frutas em cidades pequenininhas onde a pessoa passava com o carro parava, fazia o próprio troco e daí falamos por que não? estamos dentro de um ambiente e acho que a confiança é uma coisa que tem que existir dentro do relacionamento humano e resolvemos fazer esse teste e colocamos então a cesta com as nossas pipocas deixamos a caixa onde a pessoa faz o próprio troco e isso é muito legal porque primeiro ele tem a ver com o espírito que a gente tem da Pops Fantasy que é a fantasia que é o lúdico na fabricação até a venda traçar um caminho de sucesso sem sustos esse é o ideal de Alessandra e Milton Skin Cariol a empresa que produz resistências industriais tem conseguido espaço de destaque em toda a região a que empresas se destinam e qual a utilização dessas peças, Milton? as peças são destinadas a todo tipo de indústria que utiliza aquecimento elétrico tanto para aquecimento de água na área alimentícia quanto o aquecimento de injetoras de plástico na transformação de plástico e embalagens de alimentos de produtos industrializados também são utilizados alguns tipos de resistência essa que estou fabricando agora vai para a empresa de transformação de plástico hoje a incubadora é de base mista mas em seu início tinha como maioria empresas voltadas para a área tecnológica não por acaso ainda hoje jovens empreendedores se destacam é o caso de Carlos Augusto Germano atuando na confecção de ingressos de forma eletrônica é referência nacional graças a parcerias de sucesso o segundo momento da nossa empresa é toda a gestão e automação o que se diz respeito a ingresso eletrônico hoje a nossa empresa conta com vários artistas onde a gente faz a bilheteria deles a automação do evento deles contando com toda essa gestão e automação em relação ao que se diz o ingresso Donato Pina que atua no segmento de soluções para o comércio eletrônico destaca que caminhar com o auxílio do CIEM é fundamental para o sucesso nos negócios com todo esse apoio como fazer para se manter no mercado nós já tivemos duas empresas graduadas que começaram na incubadora e depois se graduaram saíram daqui a nossa atual empresa que a gente está na incubadora também vai se graduar até o final do ano então é muito trabalho e muito planejamento e contando sempre com todos os recursos que você tem disponível então o grande diferencial é estar aqui na incubadora e ter mais acesso a esses recursos que nós não teríamos se estivéssemos fora daqui produtos inovadores e surpreendentes é o que oferece a empresária Berenice de Lara após muito tempo em São Paulo encontrou em Marília o local ideal para difundir suas ideias minha empresa trabalha com essências vibracionais essências vibracionais para te dar um parâmetro assim mais conhecido elas estão na linha dos florais de bar porém elas têm uma atuação mais precisa tanto na ampliação dos campos de consciência do que está fazendo com que você adoeça e se reflete mais rapidamente no físico e tem possibilidades de utilização em diversos segmentos né enfrentando um enorme desafio o veterinário Horácio Lima assumiu uma fábrica de biscoitos a menos de um ano sozinho viu que as coisas não seriam fáceis por isso apostou no auxílio dado pelo CIEM eu adquiri essa empresa há menos de um ano e pelo fato de eu não ser do ramo minha formação é veterinária eu sempre trabalhei com produto veterinário e eu não ter conhecimento suficiente para tocar uma empresa do ramo alimentício eu procurei o CIEM para ser uma empresa associada associada significa eu sou incubado mas não locado no espaço físico da incubadora e para diminuir a chance de fracasso que hoje em torno de 30% das empresas que no primeiro ano vem a ter fracasso e veja a seguir Daniel Alonso fala sobre a relação capital e trabalho vale muito mais um acordo do que as leis Música Música Música